Música Jane não sossegou até encontrar o Santinho Olha, eu esperava, mas estava sempre naquela dúvida E encontrei, viva Santo Antônio Assim como ela, outras milhares de pessoas vieram até esta paróquia em Curitiba neste 13 de junho Para tentar a sorte Vamos ver o que vai dizer, se vai achar ou não vai Várias barracas com comida estavam montadas Mas o bolo do santo era o prato principal Só uns três pedacinhos para provar, né? Para quem que a senhora vai levar esses pedaços? Levar para minha filha, para casa, para nós saborear o bolo de Santo Antônio A gente compra, primeiro para ajudar e depois porque é um santo muito forte, né? É um santo importante dentro da religião católica, não é só para casar, né? Para vários pedidos que você faz, ele atende É uma gracinha esse santo Enquanto lá dentro a fila para pegar o pedaço estava grande Do lado de fora, freis se revezavam para dar a bênção aos fiéis Alguns devotos se dirigiram direto ao santo Santo Antônio é meu parceiro, sempre comigo Santo Antônio é um dos santos mais conhecidos da religião católica Diz a tradição que quem encontrar a fatia premiada do bolo Está bem próximo de subir ao altar Hoje é quatro Quatro, para quem? Para minhas meninas, colega e colega A família inteira, quase? Já comprei a semana passada, é sexta-feira, né? Nós compramos, sexta-feira Mas fez promessa também? Para elas casarem, está na hora Mas não é só atrás da imagem que as pessoas veem Seu Roberto, por exemplo, compra o bolo todos os anos como um pedido ao santo Não é aquela expectativa de achar o santo nem nada Mas é a tradição da gente, por ser católico A gente pede sempre a proteção dele, né? Para Ana, a comemoração é mais que especial 13 de junho é o aniversário dela E também o dia do santo de devoção Para mim, ele significa muita proteção, amparo, né? Amparo nos momentos que eu mais preciso Eu sempre peço a intercessão dele E ele sempre, graças a Deus, sempre me atende Por isso, na família dela já virou tradição Nesse dia, embalar pães e distribuir aos necessitados É um agradecimento, na verdade É um agradecimento a todas as graças As bênçãos que eu tenho recebido Principalmente desde que eu vim para Curitiba Muita coisa boa tem acontecido na minha vida Então é um pouquinho que eu posso retribuir Para as bênçãos que Deus tem conferido Tem concedido para a minha vida A oração, a bênção com os freis As velas para agradecer E o bolo para adoçar a vida E o bolo para a minha vida